Olha, a mulher olhou para o marido de manhã e disse assim, onde é que tu vais? Já estás pequenininho. O avô lá a médica mandou-me lá ir, que é para me reformar. Para te reformar? Sim, já chegou à altura. Não vai, vai lá. Eu chegou lá a médica, a médica mandou o despilho da cintura para cima, teve a ver as mazelas, estava, passou de papel de par forma. Aqui de passado, eu moro, já estava em casa outra vez. Já cá está, já há. Então, como é que foi isso? Até chegar lá, disse a médica, e ela apalpou-me a que coisa, e viu que eu estava com mazelas e isso, e reformou-me. Não foi? Se ela mandasse o despilho da cintura para baixo, reformava-se por invalidez. Agora, o que tens tu a lentejo é mais uma das músicas que nós gravámos, do nosso último CD. É essa música que nós vamos tocar com os trompetos, portanto, espero que vocês gostem. O que tens tu a lentejo? Isto é um solo. Quem quiser dançar um solozinho, aproveita agora. Isto é um solo. O que tens tu a lentejo é o que você sabe? Não sei. Não sei. Terra menina, estrela que me ilumina, esquece só o momento, quero ser de tua gente, e viver eternamente, contigo no pensamento, e acredita, podes crer, e a esforça do meu viver, tu me ensinaste a cantar, ai de mim que seria, se no meu viver um dia, e esse te deixar, eu alentejo, e eu desejo regressar, ao teu sol radiante, e ao teu povo desante, podes crer, quero voltar, Meu alentejo, sinto por ti um desejo, eu não sei explicar, que até me fazes mudar, e o que tens, o alentejo, Mineros e agricultores, são os teus grandes valores, tuas riquezas são tantas, mas tu sofres e imploras, eu choro quando tu choras, e canto quando tu cantas, sempre sei o teu norte, e há dupla tua sorte, E a sorte me inspirou, e no orgulho me enlaça, serviu de tua raça, além de chão com dor, Meu alentejo, e eu desejo regressar, ao teu sol radiante, e ao teu povo desante, Hoje quero voltar, meu alentejo, sinto por ti um desejo, eu não sei explicar, que até me fazes perguntar, Eu te amo, 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 eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL